Olá, estudantes! Seja bem-vindo, bem-vinda a você que está se preparando para a prova do Enem e que gosta também de se divertir um bocado e está deixando a diversão de lado para poder estudar. Pois bem, diversão é importante, sim, e ela é cobrada no Enem para a gente, a partir de um ponto de vista filosófico. Vamos nos divertir, então, a partir desses dois filósofos, Adorno e Horkheimer. Eles vão nos dizer o seguinte sobre a diversão que você tanto gosta, que eu tanto gosto, que a gente tanto gosta. A diversão é o prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Vixe, já começou sentando a lenha na diversão aqui, né? Vai continuar os autores dizendo. Ela é, a diversão é, procurada por quem quer escapar do processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Ou seja, a gente trabalha duro, duro, duro e a gente vai querer se divertir, mas é uma diversão que nos faz voltar para o trabalho, que dê condições da gente conseguir enfrentar a dinâmica de trabalho novamente. Mas, diz os autores, mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa, senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Ou seja, o principal ponto aqui não é que a gente trabalha, não sei se você é trabalhador ou trabalhadora, mas a classe trabalhadora não trabalha, não vai buscar o lazer apenas para conseguir um escape do trabalho. Eles estão dizendo algo muito mais grave que isso. Que as diversões que a gente tem, computador, no celular, brincadeiras aqui e acolá, essa dinâmica que a sociedade estruturou como sendo diversão, é, na verdade, um mecanismo que copia as relações da indústria do capitalismo. Essa cópia faz com que a gente, até no horário de lazer, a gente fique reproduzindo essa dinâmica capitalista no ambiente de trabalho. De modo a gente ficar tão alienado que a gente fica o tempo todo se treinando para o trabalho até quando acha que está se distraindo e buscando lazer. É essa a crítica que Adorno e Horkheimer estão fazendo para a gente. A partir daí, vamos ver o enunciado. No texto, o tempo livre é concebido como? Poxa, acho que agora você consegue entender qual é a crítica aqui, né? O tempo livre é visto como algo alienante. O texto está dizendo isso. A gente usa o nosso tempo livre, o trabalho, e se aliena para se adestrar cada vez mais para o trabalho. É isso que o texto está dizendo para a gente. Vamos ver qual alternativa nos indica isso aqui do lado. Começando de baixo para cima. O tempo livre é concebido como mecanismo de organização do ósseo e do prazer. Olha, seria o ideal. Esse talvez seja uma ideia um pouco mais do senso comum. Ah, eu vou me divertir para conseguir sistematizar o meu ósseo e ter prazer. É por isso que eu mexo tanto no meu celular, né? Para ter prazer no momento de ósseo. Essa é uma visão que talvez eu tenha, talvez você tenha, porém, não é a visão que Adorno e Horkheimer têm. A gente tem que estar atento ao que o enunciado está pedindo. O enunciado está dizendo no texto. O tempo livre é concebido como? O texto não está falando que é uma maneira de organizar o ósseo e o prazer. Então não pode ser a alternativa E. Alternativa D. Promoção da satisfação de necessidades artificiais. Quer dizer, então, que é inventada uma necessidade e a gente vai se satisfazer com ela. Essa é uma crítica bem pertinente. É o que o marketing vai fazer, a publicidade vai fazer. Inventar necessidades para a gente consumir e achar que isso vai satisfazer uma necessidade que a gente tinha. A gente nunca teve aquela necessidade, aí veio aquela propaganda e... Ah, agora eu preciso desse produto. Isso faz sentido no mundo capitalista que a gente vive. Porém, não é esse o foco que o texto está nos dizendo. Portanto, não pode ser a alternativa D também. Alternativa C. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. Opa! A alternativa C faz algum sentido. O texto vai dizer lá em cima, na primeira para a segunda linha. Ela, a diversão, é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Opa! Ele está dizendo algo que tem a ver com a alternativa C. Vamos ver as próximas e a gente volta para a alternativa C já já. B. Forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana. Pois é, esse é o tempo livre, esse é o uso do ócio mais nobre que a gente tem e que deveria ser valorizado. Realizar as nossas potencialidades. Não ficar se distraindo em besteiras, em bobeiras, mas usar o tempo livre para a gente se distrair, se divertir com aquilo que nos agrega algo como seres humanos. Isso é o que deveríamos fazer, porém, não é o que acontece, segundo Adorno e Horkheimer. É o oposto da alternativa B que o Adorno e Horkheimer estão dizendo. Então, a gente adora a alternativa B. Aliás, eu recomendo que a gente leve ela a sério em nossas vidas. Porém, não é isso que a sociedade se estruturou em torno do capitalismo. Alternativa A. Consumo de produtos culturais e elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Pois é. Esse início que a gente releu, dizendo que o trabalho é uma maneira de escapar, a diversão é uma maneira de escapar do trabalho, eles dizem isso, conforme está na alternativa C também. Mas repara o que vem na sequência. Mas, está dando um contraponto aqui. Vai vir uma coisa muito pior que isso. Está dizendo que essa mecanização atingiu um tal poder que o próprio lazer é a extensão desse sistema produtivo. Quer dizer, então, que apesar da alternativa C fazer sentido, não é o ponto central do texto. Por isso que a alternativa C não está correta. A alternativa C é atentadora a gente poder assinalar a ela, mas ela não é o ponto central do texto. Ela é um ponto periférico. Tem algo muito mais importante e central no texto, que é o que está dizendo na alternativa A. Consumo de produtos culturais e elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Quer dizer que a gente usa o nosso tempo livre para se divertir dentro da estrutura desse sistema produtivo chamado capitalismo. De modo que a gente alimenta o capitalismo mesmo quando a gente não está trabalhando. A gente vai cada vez mais sendo engolido por ele. Por isso, a alternativa A é a nossa alternativa correta.